É fruto sensual, aceita Ah, quando eu te vejo em um Sentir teu corpo inteiro Ouvir tua voz te ter prazer Será que assim pode perceber? Tô ligada em você Essa canção pra me declarar Dançar contigo E me tomar a ti E o quê? Tchau, 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 tchau Me envolvo no teu corpo Se me dançar pra mim No impacto desse som Toca pra mim E me tomar a ti Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Onde vai ter show e eu vou esperar Por você que eu quero amar Então toca pra mim O som da galera Eu quero ouvir Eu quero ouvir minha vida Você é pra dançar Tchau, 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 t Fruto sensual Fruto sensual Tá, meu bem